Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, o primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiken! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Rocket League e hoje, manos, estou aqui com o meu Kitene lindo demais, mano. Ele estava todo vermelho e coloquei, obviamente, usando o Alpha Console, mas enfim, vamos aqui para mais algumas ranqueadas, porque eu estou afim de jogar com esse carro lindo demais. Bora lá então, achou um V1, vamos lá. Nossa, o cara tem muito mais pontos que eu. Eu estou usando o Alpha Console e, tipo, mostra do lado o rating do cara, né, o MME. Ah, beleza, o cara já fez Ghost Kick Off. Mas ok, o cara tem muitos pontos a mais que eu. Ele deve ser Champion 1, quase Champion 2, né? Na real eu não sei direito como é que é o Sank, mas eu estou diamante 3. Vamos ver o que ele vai... Deixa eu tocar aqui. Trolei. Meu, meu Deus. Tá. Péssimo início. 2x0 já para ele. Tocar aí. Opa! Não! Meu Deus, cara, eu errei agora. Tive a chance de fazer o gol. Tive a chance, ele está sem boost. Está meio que comendo boost. Ah, agora ele pegou, né? Uh! Aí, beleza. Não pegou. Vamos lá. 2x1. Finalmente um golzinho, né, depois de um início péssimo. Deu para dar a diminuída. Vamos lá. Buscar o empate. Ghost Kick Off, vai. Ghost Kick Off. Por favor. Não. Podia, né? Aí, consegui pegar o boost. Consegui pegar o boost. No flickzão. Uh! Ah, ele pegou. Ah, ele pegou. Aí, no canto. Nossa, mano. Aí eu não ia pegar nunca. Chutei bem agora. Chutei bem. Lá no cantinho. Mas esse meu aqui tem, ele está muito lindo, na moral, velho. Está muito perfeito. Está muito perfeito. Estou usando aquele... Aquele back market lá, o mainframe, acho que é. Ah, aí, beleza. Nossa, tocou nele mesmo assim. Foi na direção do gol. Golzinho de Kick Off aqui. Graças a Deus, né? Graças a Deus, porque... Geralmente tomo gol e não faço. Mas agora deu para fazer um. Três a dois. Já virou uma partida, mano. Começou mal, mas já virou. O negócio é nunca desistir. Ele vai tocar, vai tocar. Uh! Nossa! O que ele fez? Ah, agora eu já tomei. Mano, mano, mano. Calma aí. O que ele fez? O cara deu um toque muito seco ali. Nossa, ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem. Ele virou rápido. Ele meio que sabia que ia ser seco, né? Ah, mano. Tá. Deu para dar o drible, mas... Não deu para completar? Ah, meu. O que eu estou fazendo? Meu amigo do céu. Tomei. Tomei. Não, não. Olha a jogada péssima que eu fiz. Eu estou muito empolgado, mano. Se o meu carro está muito bonito, eu estou... A pressão de ser mais nele do que no jogo. Só para dar migué aqui, né? Esse aqui. O negócio tem que dar migué, né? Não estou zoando. Eu errei mesmo. E vou tomar outro Gol de Kick Off. Fake? Ah... Tá esperto. O cara tá esperto. Ele vai me bater. Safado. O cara... Mano, o que eu fiz? Meu amigo... Calma. É Gol. Tá. Gol. E eu vou dizer que foi... Foi na sorte esse Gol meu agora, hein? O cara errou. Eu trollei ali. Eu fui para o boost. O cara... A sorte é que ele errou o Gol, né? Se ele acerta, era Gol porque ele não estava nem perto. E a Gol de Kick Off. Ah, nossa. Ah, foi Gol. Não acredito nisso. Eu achei que não ia direto para o Gol. Ah, e o cara teve sorte também. O cara foi retribuído, né? Com o azar que teve antes. Com a sorte agora. Ah, pegou até o boost, mano. Ele vai pegar outro também. Meu amigo. Ah, não. Não, 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 não. Como é que ele me explodiu? Eu só estava rápido também. Tomei. Tá. Calma, calma. Vamos concentrar. Uh. Aí, aí. Ah, por cima. Calma, calma. Ah, velho. Por que meu chute foi por cima? Por que tu faz isso comigo? Jesus. Ele vai para o Gol. Ae, tirei. Achei que ele ia me bater. Rebuste. Rebuste. Uh. Nossa. Ae, mano. Que chutaço. Ó, dá para buscar. 54 segundos. Um Gol. Faz o Gol de Kick Off aqui, mano. Gol de Kick Off, vai. Nunca critiquei. Nunca critiquei. O que eu vou tomar? Não, não, creio. Meu Deus do céu. Eu não faço Gol de Kick Off. Eu já tomei três gols e eu só fiz um. O cara vai gastar um tempo ali, certeza. Ae. Ó, o cara foi me bater. O que eu vou fazer aqui? Beleza. Ó, o cara trolou agora, hein? Ele tocou a bola, tentou me explodir. Eu só desviei e fiz o gol. O domínio da bola, ele vai, né? Sabia. Ó, ele... Ué. Ué. Que gol. Que gol. Que gol. Mano, por isso, vocês não devem ir toda hora pro All Drag no X1 em Ranked. Na real, o cara foi muito burro. Ele tá na vantagem, tipo, faltando dez segundos ainda. Ainda faz essa palhaçada aí. Meu Deus, toma... Ah, não, não, não. Uh. Ae, tirei. Meu Deus, quase tomei gol agora. Tenho chance ainda de fazer um gol no 0-0. Hum, não, não. Já errei. Overtime, beleza. Consegui empate, pelo menos. Se eu perder, não vai ser tão ruim. Consegui empate no final. E vou tomar gold kickoff. Não. Tá, tô sem boost. Aí, ferrou. Aí, ferrou. Muita calma nesta hora. Hum. Ah, ele vai pegar o boost, mano. Que cara, comedor de boost. Vou voltar. Vou voltar a pegar o boost. Não quero me arriscar muito no ataque. Ok, o cara deu o passo pra mim, praticamente. Ele vai virar. Ele vai virar. Por que que eu sabia e eu não tentei fazer alguma coisa? Sei lá. Aí, aí já errou, hein. Aí não faz. Pegou a boost aqui, com calma. Errou. Errou. Caramba. Caramba. Uh. Não pega, não pega. Ah, não creio. Ele pegou. Toquezinho. Aí. Nossa, que alívio. Que alívio. Meu Deus, o cara quitou. Deve ter ficado com raio. Eu também ficaria. Meu Deus. Ganhei aqui a partida. Eu achei que ia perder, sinceramente. O cara era rank bem mais alto que eu. Acho que não vai dar pra ver porque ele quitou, né? É, não vai dar pra ver. Mas, enfim. Ganhei 15 pontos. Bastante. Deu pra vencer a partida. 3x3 solo standard. Vamos lá. Só bora. Todo mundo com mais 1000 de hate. Então, o que que foi isso? O que que foi isso, mano? Calma aí. O que que aconteceu? Que cara azarado, tá? Aqui na bola. Começamos bem a partida. Tipo. Tá, né? Esse gol é difícil de acontecer, mas... Aconteceu um gol bizarro agora. Aí, gol. 2x0 já. Meu amigo. Duas piscadas de olho, 2x0. Ai, que bom que eu caí 2x0 no time Ward, mano. Porque esse meu carro tá muito bonito nesse time. Na moral, no time Blue tá um pouquinho mais feio, tá ligado? No time Ward a gente combinou muito mais. Tipo, tá todo vermelhão e tal. Gostei. O time a gente chegou antes. Boa. Gol. 3x0. Nossa, eu achei, mano. Eu achei. 3 toques na bola. 3x0. Ia ser engraçado. Vai, vai. Justo pra mim. Não vai dar. É. É, o cara atirou, mas não ia dar do mesmo jeito. Eu voei só na empolgação do redirect mesmo. Porque eu sou assim, né? Quando eu tenho um redirect pra dar, eu sempre tento, mas nunca acerto. Oh, o cara atirou. Atirou bem ainda. Achei que não ia atirar. Vamos lá, time. Vamos lá. 2x0. Começamos esculachando. Tamo no pique. No pique solo standard. Nossa, que chutaço. Nossa, quase foi gol. Calma. Uh, gol. Ah, o cara... Mano, não creio nisso. 2 gol contra já. 3x0. 2 gol contra. Mas na moral, esse... O time inimigo tá com muito azar. O time adversário, né? Inimigo, acho que não é a palavra certa. Mas enfim, os caras tão com muito azar, mas não sei a louco. Meu Deus. 2 gol contra foi tipo 2 gol muito bizarro. O cara explodiu o cara do meu time. Desumilde, desumilde. Vou explodir. Ah, o cara pulou. Boa, time. Uh. Sai daqui, bola. O cara tirou de novo. Eu... Ai, não. Uh. Me atrapalhei agora. O cara do meu time. Vou voltar. Tô com um pouco o boost. Diz que... Aí, deu certo um fake ainda. Meu Deus. Ah, gol. Deu certo coisa nenhuma. Não, quer dizer. A minha intenção era tirar a bola, né? Eu errei. Só que mesmo assim, errando, deu certo um fake ali no cara. Mas não adiantou nada, porque o outro maluco meteu a bicuda, né? Vai lá, time. É tua? Ah, não. Ele tá maluco. Aí, aqui. O meu cara chutou mal. Meu Deus. O cara deu um passe na área pra eles. O que que foi isso? Tá. Tá. Vocês viram, né? Eu não tô ficando louco. Eu acho que a bola tinha entrado pra mim aqui. Depois ela voltou e o cara tirou. Errei de novo. Nossa. Boa, Mito. Meu Deus, mano. Aquele lance foi bizarro. Sai, bola. Que? Tem ninguém ali. O cara errou. O cara errou. Mano, o cara errou o gol livre. Não tinha ninguém no gol. Eu achei que ia ter alguém no meu time no gol. Vai lá. Boa. Nossa, os caras tão com muito azar, na moral. Aí. Uh, golaço, mano. Golaço. Esse foi bonito. Esse gol foi bonito. Ó. Mantinha calma. Nossos dois caras se chutaram. Oh, mas na moral. O time deles tá com muito, muito azar. Os caras fizeram dois gols contra. Chute na trave. A bola não tá entrando. Antes daquele lance ali, o cara chutou. A bola tava dentro da minha tela, né? Aí por causa do lag aqui, a bola voltou e o cara tirou. Sei lá o que aconteceu. Mas não foi gol. 4x1. Dá pra segurar. Três gols. Ok. Vamos dar uma segurada aqui. No ataque, né? Sempre bom ficar no campo ofensivo. Opa. Gol. Beleza. 5x1. Ou a gente faz gol, né? Ou a gente faz outro gol. Agora dá pra segurar tranquilamente. Um minuto e cinco. Ah, ok. Os caras deram farfait. GG, então. Duas partidas. Duas vitórias com esse carro. Meu amigo. Que carro delícia. Que carro lindo. É. Todo mundo praticamente diamante três. Do meu time é dois. Diamante três. Dois do outro. É a mesma coisa, né? Mas enfim. Foi uma partida bem engraçada, mano. O time adversário tava com muito azar, mano. O que foi isso? Dois gols contra. Que carro muito bizarra. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Jogando com esse seu Kitane. Lindo demais. Gostei muito dele. Com certeza vou usar de novo. Porque né? O alpha console é tudo de bom. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo. Deixa seu like. Que não custa nada. E me ajuda muito. Então é isso, mano. Valeu. Falou. Aquele abraço. E eu fui.